para vocês um pouquinho do que aconteceu, perdemos o nosso canal. Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo, é a terceira tentativa, vou ser sincero com você, eu estou ficando, estou destrenando a gravar vídeo, estou destrenado demais, é a terceira tentativa, já apaguei esse vídeo três vezes, se você quer saber, enfim, mas agora sai, não é possível, é sobre um assunto aí, eu sei que não tem nada a ver com o tema do canal aqui, mas não deixa de ser, é importante, principalmente para você que está desempenhando aí, pegando as dicas aqui do canal, está fazendo, construindo um trabalho aí por meio da internet, e a gente tem aquele cuidado básico, que é não ficar clicando em qualquer link, tem a parte lá que o YouTube já bloqueia esses links nos comentários, primeiro passa pela sua análise, que eu aconselho você deixar bloqueado, não clicar em links, cuidado com comentários que falam assim, achei engraçado o minuto tal, aí você fica curioso para saber o que você falou naquele minuto, você vai e clica, cuidado também com esses comentários aí, tá, e o outro, né, que eu acho que é o caso do meu amigo aí, que eu acho que o canal dele não foi hackeado, porque quando as pessoas hackeiam, os hackeiam o seu canal, é para ele, o cara não faz o mal para não ganhar alguma coisa em troca, ele hackeia o seu canal para vender para alguém ou para ele dar continuidade, enfim, ele hackeia para alguma coisa, tá, mas o caso dele não, o caso dele eu cliquei lá no link, chega lá, cadê o canal? Desapareceu, meu amigo, então não foi hackeado, ninguém tomou o canal dele, o canal dele foi realmente excluído mesmo, de má fé, alguém, não tinha o que fazer, foi e excluiu o canal dele, desapareceu todos os vídeos, beleza? E a dica que eu quero dar para você aqui, além desses cuidados que eu te falei no começo, você precisa ter um cuidado seguinte, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado, cara, é, mas, 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 quando você constrói algo na internet, tem um risco que você pode correr, que risco é isso aí, fica bem sucedido, é, pode ter sido. Supreme Diamond T, paguei 500 reais, Travis Scott, paguei 1.7, relógio, tag Royer, 30k. Se você conseguir vencer, né, a plataforma aqui, vencer os obstáculos, a dificuldade, você persistir, cara, 5, 6, 7, 8, 10, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas você vai ter um resultado, sim, no YouTube, se você for um criador de conteúdo frequente. E as pessoas já estão tendo informação sobre isso, todas as pessoas já estão percebendo que a maioria que você vê se destacando aí, até na mídia hoje, tá vendo de onde? Daqui, do YouTube. As pessoas bem sucedidas, as pessoas que estão, enfim, estão vindo desse lado aí da internet. E não deixa de ter um invejoso, não sei. A inveja mata, tome cuidado pra não se condominar, cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar, senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Alguém que tá aí, tá ativendo você aí, é, dando certo, cara, você não conhece o coração de ninguém, de repente o cara de má fé vai lá e exclui, meu amigo, seu, ah, meu amigo, mais, 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 menino. Então, a dica que eu dou é essa, deixa sempre bloqueado a tela do seu celular, o seu aplicativo aí do YouTube, porque dá pra fazer tudo aqui pelo, pelo celular, né, tem o estúdio de criação, tem o aplicativo só do estúdio de criação do YouTube, se a pessoa quiser ir lá e excluir o canal, já era, você deixou seu celular de vacilo aí, ó, alguém vai lá e exclui, pronto, aí fica um trabalho aí de quatro, cinco anos, como meu amigo aí, já tinha não sei quantas mil horas, já tava quase sendo monetizado, já tava quase pra ganhar o dinheirinho aí do canal dele, e o canal dele foi excluído, tá? Isaías, o que a gente pode fazer sobre isso, com isso? Só comentar? Tá, eu já ajudei você, que eu dou a dica pra você, não aconteceu mesmo que aconteceu com você, mas vamos ajudar o rapaz. Vai lá, Isaías, eu não curto o nicho dele, não me interessa, não importa, vai lá, visualiza o vídeo, tá? Dá uma olhada, assistida lá, pelo menos uns dez minutos, cinco minutos do vídeo dele, e compartilha com alguém que você acha que tem interesse, de repente tem alguém lá que gosta do assunto, compartilha. Eu já compartilhei com pessoas e as pessoas já se inscreveram, então a dica que eu dou é essa, vá lá, tá? Se inscreve no canal dele, curte, tá? Eu vou seguir porque de vez em quando a gente precisa dessas informações, principalmente no tocante à saúde, mas vamos dar uma ajuda, vamos ajudar o rapaz. Então é isso, um abraço pra você, tamo junto, cara, não desista, não desista. Todos os bem-sucedidos aqui na internet passaram por isso. Eu tô sujeito a passar, qualquer um tá sujeito aí a perder o seu canal, o seu trabalho. Mas não adianta, quando você sabe, quando você conhece onde você quer chegar, ninguém te para, essa é a verdade. Esse é o meu vídeo de hoje, valeu, até o próximo, tamo junto.